De hoje pra amanhã eu tô viajando Todas as minhas músicas sabem o que eu lejo Hoje a noite eu saí, tô tava aí, eu tô no mundo Fazendo várias coisas, tudo isso é um absurdo Várias pessoas voam e sabem, eu me sinto no mundo Não sei se eu tô ficando louco ou se eu sou um burro Eu tô só ainda me seco porque eu não dou Energias na minha mente e hoje eu tô ficando burro Quero que me afastem todos pensamentos de amor Eu tô pensando se amanhã isso vai ter um fim E eu não quero isso, mas eu não quero isso pra mim Eu já superei, mas isso é meio correto Fazer várias pessoas pensando Amanhã esquece o dia hoje, por favor, para Você sabe que isso me dá até de olho Todas as notas aqui sabem que eu já enchei o meu bolso Mas o que vale se eu já tô nesse calador Quando ela me contou ela encontra no fundo do poço Ela me salvou e deixou a marca no meu pescoço Quer saber que ela nunca vai conseguir me deixar solto Mas elas já sabem chamar de amor E eu quero que afaste todos os pensamentos de amor Eu tô pensando se amanhã isso vai ter um fim Eu não quero isso, mas eu não quero isso pra mim Eu já se perdi, mas isso é meio correto Fazer que irá Sabe, precisa, vai de ajuda Não cala você, elas me chamam Querem um pouco de mim Querem ser ruim Eu já me sinto mal Eu não me sinto aqui Se tu vem me vejar Eu vou atirar Não toco um pouco pra vocês que não me querem ver bem É que hoje eu tô bem Não aguarde do meu bem Viver na vida é o que sempre sonhei Sonhei E eu sou minha Eu sou minha Sou minha Essa menina eu vou retornar Será que você já viu o tanto que eu fudei? É Mas a luta batei é a verdade É Me ameaça, eu só cuitei, tentei Passo grafite e faz o cosplay Quais as coisas que eu lhe queria E se repeat Quero ser Ela é minha rainha Na noite, na noite Ela vem querer passar só minha As amengas, cuidado que ela me liga ontem E hoje também Dinheiro eu consigo lhe ver sem Mas não consigo lhe ver sem Com o teu amor, sentou me enragaçada por virar um sofrido